A gente pinta e borda Volta, eu vou e você volta Você diz sim, eu nem sei dizer que não É tão gostoso assim A gente vira e mexe, fica tão bom De corpo e alma, coração é mais que emoção Só sei dizer que por você estou virado Enlouquecido, apaixonado Você me diz que é feliz, é o nosso jeito Ninguém reclama que a gente se ama Sem preconceito De tanto amor às vezes Parecemos cão e gato Eu me escondo na sala e você me procura no quarto Mas de repente no chuveiro Eu molho a sua roupa Você se vinga e pinta de batom A minha boca Você é tão louca assim A gente vai além do que é normal Amor que fica tão legal Que só faz bem e não faz mal Só sei dizer que por você estou virado Enlouquecido, apaixonado Você me diz que é feliz, é o nosso jeito Ninguém reclama que a gente se ama Sem preconceito, sem preconceito Sem preconceito, sem preconceito Só sei dizer que por você estou virado Enlouquecido, apaixonado Você me diz que é feliz, é o nosso jeito Ninguém reclama que a gente se ama Sem preconceito Você se ama